Fala Be Power, tudo bem? Espero que sim! Acabamos de terminar 12 dias de clamor, 12 meses de reino Hoje acabei tirando o dia de folga, então nossa democional vai ser um pouquinho diferente A gente vai colocar um trecho de uma das ministrações que contém uma ilustração muito importante e reflexiva sobre o Salmo 23, versículo 5 Queria que você assistisse, é bem curtinho, tem uma ilustração importante sobre a capacidade de confiar em Deus, de que me vale em Deus se eu não confio nele, tá bom? Espero que seja um vídeo inspirador para você, para a sua vida, para as suas decisões e que Deus te abençoe sempre Um beijo no seu coração O verso 5 do Salmo 23 diz Preparas um banquete para mim A vista dos meus inimigos Em algumas versões diz Preparas uma mesa Na presença dos meus inimigos Tu me honras Tu me honras Ungindo A minha cabeça com óleo E fazendo Transbordar Meu cálice Aqui é uma cartela Duas cartelas de ovos São ovos de verdade Esse aqui é o lugar onde Eu e você somos a gema E a clara E Deus promete para nós Uma proteção Ele prepara uma mesa Na presença dos meus inimigos E o meu cálice transborda E unge a minha cabeça com óleo Mas é difícil Acreditar nisso Com os olhos abertos É difícil Acreditar que as moscas Não vão entrar Quando recentemente Eu quase enlouqueci Com as moscas do meu nariz Ah, no verão passado Elas entraram Quase que eu me joguei No precipício Não compare Deus Com as suas experiências Do passado Preparas uma mesa Na presença dos meus inimigos E o meu cálice Transborda Levanta aí Pra eles aí Não quebrou nenhum ovo Isso Sabe porquê? Eu só quis ilustrar Pra dizer Que não é o que a gente acha É o que Deus pode fazer Tudo diz que vai quebrar Mas Ele prepara um platô Pra você ir hoje Ele vai derramar óleo Sobre a sua cabeça Pra que as moscas Não toquem em você E Ele vai fazer algo Na sua vida Transbordar Eu espero que você tenha Curtido muito A edição do vídeo A ilustração Essa administração Foi uma das Das pregações Dos 12 dias Que tivemos agora E foi uma campanha Que realmente Uma conferência Que mudou a nossa história Nos levou pra novos níveis Deus te abençoe sempre Se você curtiu Deixe seu like Compartilhe Seja comentários Observações Use a voz do canal Deus te abençoe Tchau Tchau